E aí, o Albafica tá flopado aqui no servidor chinês, nesse vídeo a gente vai conferir no servidor 1 do chinês como que tá a aparição do Albafica, eu não vou mostrar a gameplay dele pra não prolongar demais o vídeo, tá? Só pra ver a quantidade da galera que tá pegando o Albafica, vamos ver aqui umas 10 primeiros gameplays qual que será aí o percentual do Albafica, a sua aparição também e no caso, eu vou falar também nesse vídeo como eu pretendo usar o meu Albafica sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nenksan, que é o Albafica vamos conferir aqui, então agora se o top 1 e quem que ele está enfrentando, está utilizando ele ou não e primeira, ir pra Albafica e esse aqui é o número 3 e ó, Albafica vs Albafica top 3, tá utilizando Albafica e enfrentando galera de Albafica também no top 4 temos aqui um borboletão, borboletão, tô pulando alguns porque vocês estão ligados né algumas aqui não tem gameplay, replay né já pulamos por 13, tudo sem gameplay aqui e Albafica vs Albafica então 4 lutas com 4 aparições de Albafica né, mas foram em 2 lutas 50% então né, 50% top 14 sem aparição do Albafica top 22, novamente Albafica contra Albafica, olha só, não dá pra saber se Albafica tá sendo banida a gente não consegue conferir banido, mas como vocês podem ver, quando aparece Albafica no outro time tá aparecendo Albafica, será que Albafica tá sendo banido? inclusive travou a merda do emulador então por enquanto 50%, deixa reiniciar o emulador indo agora para o top 33, encontramos a primeira vez o Albafica num time de sangramento inclusive né estão em 7 gameplays aqui, apareceu 4 vezes Albafica chegamos ao top 35 e novamente Albafica contra Albafica, então em 8 vezes 6 lutas, se eu não me engano com Albafica hein, olha que ele não está aparecendo nos galácticos hein mais duas, vamos ver se encontrou mais duas chegamos no top 37 com a skin do Ogseus, ambos utilizando o Ogseus e o adversário está utilizando aí o Albafica então vamos para a última gameplay e já deu para ver que o Albafica está bombando mas vamos conferir mais um time é, acabou as gameplays aqui tá galera então a gente viu aí de 9 lutas, 7 se eu não me engano o Albafica apareceu e aí vocês ouviram aqueles comentários ah o Albafica flopou, o Albafica ninguém joga como assim o Albafica ninguém joga estou no servidor 1, o servidor mais antigo e provavelmente o mais forte aí do chinês né no meu servidor por exemplo, que é um servidor mais antigo é um servidor bem 2021 lá realmente não dá Albafica mas no servidor 2018 nem é 2019 aqui está dando bastante Albafica e vamos voltar para o servidor global e vou comentar com vocês agora o que que eu pretendo fazer com o Albafica na minha conta qual que é o maior hype na verdade o Albafica pretende testar ele em vários times retranca como eu falei na review dele o potencial dele é times que tem bastante defesa como Saori e Shiryu Divino eu estou utilizando bastante o Shiryu Divino e por isso que Saori obviamente quando lançar o CR do Y a galera vai socar mais Y ainda eu acho que o nosso Albafica vai ficar bem da hora por causa disso além de ser counter da Saori né para quem acompanhou o vídeo da semana passada eu apresentei que eu estava jogando bastante com o Minus para counterar a Saori então ele vai ser mais uma forma para eu fortalecer aí meu time né diminuando a sobrevivência com ele enfraquecendo o time do inimigo com meu suporte de cura mais shield e também eu pretendo enfraquecer a cura do inimigo né eu posso usar também uma estratégia de banir o Shiryu Divino né e vai incomodar bastante e eu fico se eu jogar Shiryu Divino beleza o problema vai ser só de Albafica contra Albafica eu ainda não planejei uma estratégia de como counterar o Albafica né porque o único counter que eu vi do Albafica mesmo o mais interessante é o Shiryu Divino como ele dá ataque em área então vai ficar dando vários contra-ataques lá nele obviamente um pouquinho do Thanatos também poderá dar uma leve calterada no Albafica mas é isso o que eu consegui pensar seria essa parte fora que temos Ish e um Hit Kill né Ish Xion, Ish Gestalt também é uma opção para dar uma Kill no Albafica eu não preparei ainda uma Kill quer dizer uma estratégia anti-Kill do Albafica beleza que até mesmo né pode ser até um Dede de Gargão mas eu gostaria de testar ali Jacinto também ver como que vai ser a vibe dele Jacinto se ele realmente vai fazer muita diferença se ele já sinto pretendo trazer vídeo aqui no canal também referente a isso do Albafica se é eficaz com Jacinto ou não vai dar muita diferença se ele com Jacinto ou não e no caso o meu hype seria maior é esse eu não sei se eu vou talvez eu devo tentar usar um time debuffer também com o Doku né o Doku debuffando o inimigo então o inimigo tem muito atacante físico buffa atacante físico inimigo tem muito atacante cósmico buffa atacante cósmico tem muitas vezes assim né time for ataque cósmico for ataque físico e aí eu uso o Albafica mais o Doku usando aqui a sua cólera dos 100 dragões e diminui 50% do Doku mais o Albafica eu gostaria de ver isso em ação também e é isso esse aí seria no momento o meu hype para o Albafica na conta as estratégias que eu pretendo utilizar com ele então Shiro Divino Saoro e Doku Divino provavelmente serão as principais compras sangramento obviamente eu devo testar talvez eu faça até uma review com vocês aí ou uma review 2.0 do Albafica para vocês referente o que eu achei de gameplay dele na próxima semana beleza lembrando que vai sair o vídeo de invocações dele na quarta-feira na minha conta secundária e vou fazer as 40 diárias lá no NemLives vou ficar postando lá no NemLives as 40 diárias fechou? então é isso esse aí é um pouquinho das minhas expectativas do Albafica referente a tiros eu falei ontem como eu vou conseguir o Albafica entre 300 e 350 gemas tanto o Albafica quanto a Persephone se vocês não viram esse vídeo lá onde eu apresento uma planilha de estratégias para otimizar suas gemas caso você não tenha sorte de pegar ele a carta inteira então vai lá pega algumas dicas lá para você conseguir pegar o banner com menos gemas Persephone ou o Albafica obviamente eu tenho gemas para pegar os dois eu tenho livros para pegar os dois eu tenho 50 livros e consigo mais de 20 livros por mês então até chegar a Persephone eu devo ter uns 90 livros aí vou gastar aí uns 26 não vou gastar acho que 29 no Albafica não tenho certeza e o restante eu devo gastar aí bastante na Persephone que deve ser 52 eu acho mas eu tenho um vídeo também falando dos pontos fortes negativos do Albafica e da Persephone fiz um comparativo também se vocês não viram esse vídeo o que que eles acrescentam na sua conta e o porquê que talvez você poderia esquipar eles vou deixar nos carros que eu postei na sexta-feira beleza então é isso gostaria de ler seus comentários agora sobre o Albafica e Persephone e nos vemos obviamente no próximo vídeo valeu e fui o Albafica eles não o 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 Tchau! Tchau!